Hummm, a Record mira em outro nome para o lugar de Gugu Liberato, se Luciana Gimenez disser não. Quem é ele? Otaviano Costa. Quer saber mais? Se inscreva no canal que eu vou te contar. Fala galera! Após o falecimento de Gugu Liberato, dois programas ficaram viúvos na Record, o Power Couple Brasil e também o Canta Comigo. A gente já publicou aqui no canal que Luciana Gimenez seria o nome ideal, pelo menos em primeira mão, para a Record. Mas tudo indica que não dará certo a ida de Lu para o canal do Bispo. Sendo assim, a Record já mirou outro nome. Quem é ele? Otaviano Costa, que já passou pela Record de 2001 a 2004. Está lembrado? Eu também não estava lembrado, mas ele já teve passagem pelo SBT, já teve passagem pela Band e passou os últimos anos na TV Globo. Atualmente está para estrear um programa no GNT, na GloboSat. Mas será que a Globo vai permitir, mesmo ele trabalhando na TV fechada, na GloboSat da TV Globo, que ele passe para a Record? Será que a Record vai pagar essa multa? Bom, vale também lembrar que a Record vai estrear novos reality shows na casa Canta Comigo Kids e A Ilha em 2020. E aí? A Record quer nomes de peso para apresentar os programas do Gugu e também esses novos programas. Ou você acha que Marcos Mion vai ficar apresentando tudo, Ana Hickman, Rodrigo Faro? Bom, muita gente acredita que só tirando o nome de peso da TV Globo ou tirando o nome de peso de outra emissora, como Luciana Gimenez. Quem seria o nome ideal para o lugar dos programas do Gugu, para o lugar do Gugu ou os novos programas? Deixe o seu recado, deixe a sua indicação que a gente vai investigar e posta sempre aqui no seu, no nosso bloco social. Um beijo, tchau, tchau.